Oi, oi, gente! Começando mais um vlog aqui pro canal, começando um vlog aí de sexta e de sábado. Decidi fazer, assim, sexta e sábado porque eu não sei o que vai rolar aí no fim de semana. Agora já são mais de seis horas e os nossos primos e o nosso afilhadinho vai vir aqui em casa jantar hoje. Então eu já adiantei algumas coisas, já deixei meio que pré-pronto, assim, pra finalizar ali na hora, pra não ficar só ali na cozinha também, né? Já dei uma organizadinha aqui na casa, o Lucas Henrique acabou de chegar. E aí, galera! E é isso, gente! Espero que vocês curtam aí passar esses dois dias com a gente, já deixem o seu gostei, se inscrevam no canal e bora porque vocês sabem que fim de semana é o quê? Cheio de comida gostosa. Então, vamos lá! Gente, tá um calor na cidade, tá um tempo tão seco que, assim, eu passei tanto pano nesse chão, minha vontade era tacar água e lavar, mas não posso, né? Porque é laminado. Mas pensa num terreiro. E aí tem que ficar com a janela aberta, né? Porque tá calor. Enfim, a mesa, gente, eu fui limpar pra poder já começar a montar. A flanela saiu, assim, preta, de terra, sabe? Então eu dei uma boa limpada porque a gente olha assim e a gente não vê nada, mas na hora que a gente passa o pano branquinho a gente percebe, né? E aí, ó, aqui eu já coloquei os pratos. Ali na cozinha, gente, o que que eu já adiantei? Já preparei um arrozinho porque hoje a gente vai fazer um arroz ao limone. Vou ver se eu consigo filmar, né, pra vocês, mas é um limão com... um arroz com raspa de limão, temperinhos, manteiga, azeite. Ele fica bem gostoso. Então eu preparo o arroz normal, tipo arroz do dia a dia mesmo, e aí depois eu vou incrementando ali. Aí aqui eu já deixei a minha frigideira preparada porque a gente vai fazer contra filé seladinho, sabe? Então fica bem gostoso. E aí depois, com o fundinho da panela, eu vou preparar um molhinho pra gente colocar por cima da carne, assim. E aqui, ó, eu tô fazendo uma focácia. Meio que no improviso também, uma focácia semi-integral. E ela aqui tá crescendo e depois a gente vem colocando azeite, alecrim. Hoje eu vou colocar azeitona. E é isso, gente. Conforme eu for preparando, eu mostro pra vocês. Esqueci, gente. Eu fiz um nhoque seladinho também, na manteiga e no azeite, é um nhoque de batata. E eu fiz por quê? Porque a minha ideia do jantar hoje era fazer isso como o prato principal. Só que daí quando eu falei pra eles, ai, vamos fazer um nhoque, assim, 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 eles falaram, ai, a gente vai falar a verdade, a gente não é muito fã de nhoque. Porém, eu acho que eles nunca comeram desse jeito, sabe? Assim, pra mim... Eu também não sou fã de nhoque, aquele nhoque meio molinho, só cozido ali na água com molho, sabe? Mas, assim, gente, a cara já é maravilhosa, né? E aí eu vou aquecer na hora de servir e vou colocar queijo parmesão por cima. E isso vai ser a nossa entradinha junto com a focaccia. Hoje, gente, nós fomos lá na penúltima prova do vestido da minha irmã. E eu queria ter gravado pra vocês, ter mostrado, mas óbvio, né, que eu não posso, porque meu cunhado assiste os vídeos. Enfim, nada a ver, né, eu filmar. Mas a vontade era grande, porque a bicha ficou bonita, hein, gente? Pensa num vestido... É dos sonhos, assim. Ficou maravilhoso. E a gente tá começando a ficar todo mundo, assim, muito ansioso. Eu tô ficando bem nervosa, assim. Mas no sentido bom, sabe? No sentido de que, graças a Deus, tá chegando, vai acontecer. Vai acontecer, assim, com a cerimônia, com a festa. Claro que com todos os cuidados, mas aqui na minha cidade já tá liberado eventos. E é isso, gente. Amanhã, sábado, eu pego meu vestido. E eu tô ansiosa pra ver ele prontinho, assim, né? Porque uma coisa é você ver com os ajustes ali, pegando aqui, a linha daqui, a agulha dali, ele não tendo acabamento, assim, né? E outra coisa é você provar o seu vestido finalizado. Então eu tô ansiosa. E aí amanhã o Lucas também já vai pegar o terno. Amanhã a gente vai com os meus pais. Amanhã meu pai passa aqui, pega a gente, e a gente vai lá. Porque é mais rapidinho, né? Só passar pra pegar. Amanhã minha tia não vai, nem minha prima. E é isso, gente. Gente... Ai, meu Deus, vocês têm noção? Vocês têm noção que tá chegando? A gente esperou tanto por esse momento. E graças a Deus tá aí. Chegou. Falei pra minha irmã hoje. Eu falei, não é uma semana não, filha. Não conta que falta uma semana ainda. Já chegou. Só espera chegar e pronto. Quando a gente casou, eu fiz isso. Na verdade, eu deixei, assim, tudo pronto um mês antes. Pra não me preocupar, pra não ficar na correria, sabe? E aí, assim, só curtindo, esperando chegar mesmo. Mas como deles as coisas foram diferentes, né? Então, ainda tem algumas pendências, assim, pra resolver. E é isso, gente. Semana que vem vai ter várias coisas pra gente fazer, várias coisas pra organizar. E aí, eu vou gravando pra vocês. Já não vou falar aqui agora, porque a dona Lia assiste esse vídeo. Tem coisas que são surpresas. Então, conforme for acontecendo, eu vou gravando e vou compartilhando aqui com vocês. Olha só, gente. Coloquei agora azeitonas pretas, que é aquela azeitona azapa, né? Um pouquinho de alecrim, azeite. E agora eu vou vim com um pouquinho de sal grosso por cima. E aí, eu já vou levar pra assar. E vai ser nossa entradinha. E aí, eu já vou levar pra assar. E aí, eu já vou levar pra assar. Ai, gente. Me ajuda aqui. Nossa senhora. Esperar. Ih, venceu. E agora? E agora? E agora? E agora? Gente, agora eu vou começar a selar as carnes. Aí, eu coloquei aqui um pouquinho de manteiga, um pouquinho de azeite, alho e alecrim. E vou grelhando as carnes. Aí, depois eu vou vim e com o fundinho da panela, eu vou fazer um molho. E aí, eu vou levar pra assar. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Bom dia, gente! Sabadão por aqui. Já são 10h30 da manhã, mas a gente acordou um pouquinho tarde, porque a gente foi dormir tarde ontem, né? Depois que a Vanessa e o Júlio saíram daqui. Aí até a gente ia acalmar, porque a gente conversou tanto. A gente planejou uma mini viagem. E vocês vão acompanhar aqui. A gente vai mostrando aí o processo de toda a organização. Na verdade, assim, é de um fim de semana, num lugar próximo aqui também de Londrina. Mas vai ser muito gostoso, uma experiência nova. A gente vai acampar. E assim, confesso que... Vamos ver. Vamos ver se vai me surpreender, porque eu não sou muito desses trens, não. Mas a gente tá afim de fazer essa viagem com eles. Eles sempre acampam, sempre fazem esse tipo de viagem. E aí é legal que ontem a gente já organizou, viu? Que precisava ir atrás, né? Pra levar. Fez uma mini listinha de compras de mercado, de comidinha, o que a gente ia fazer e tudo mais. Então ontem o nosso encontro. Foi tipo uma reuniãozinha mesmo. Pra gente organizar tudo. E deixa eu mostrar pra vocês essa loucura. A Vanessa esqueceu aqui, gente. Olha o tamanho. Olha isso aqui, gente. Esse shortinho. Shortinho de sua filhada. Bom dia. Bom dia. Ai, gente. A gente não aguentou. Até quando a gente viu desse tamanzinho. Vocês viram, né? Que delícia que é o Bernardo. Maravilhoso. E é isso, gente. Vamos tomar um cafezinho da manhã. O Lucas tá comendo um bolinho aqui de flocão com fubá, que eu fiz. E aí mais tarde a gente vai almoçar. Inclusive nós vamos almoçar o que sobrou de ontem, porque sobrou um pouquinho. Do arrozinho, da carne. E aí à tarde vamos lá pegar o vestido, provar o terno. E depois da noite nós vamos na casa da Fran. Então vocês vão acompanhando aí um pouquinho do nosso dia. Gente, já estamos aqui. Esperando os meus pais, né, Marzão? Hoje a gente vai de carona. Opa. Hoje a gente vai de carona. E estamos aqui aguardando. O Lucas tem comendo com a barba, gente. Que ele vai fazer só semana que vem. Pra ficar bem show de bola. Tá bem barbudo. Gente, posso contar pra vocês que eu estava dormindo. O Lucas Henrique fez o favor de roncar a noite inteira. E aí eu não consegui dormir. Tava bem empregada. Na hora que eu falei com vocês de manhã, tava assim, ó. Gente, quero dormir, quero dormir. Aí eu fui dormir. Aí eu acordei. A gente nem almoçou. Eu nem tô com fome. Você tá com fome? Você tá com tererê, né? Tô meio tererê. Eu tava com fome. Não, eu sou porque eu não quis, porque ele tava lá. Comida prontinha. Fiquei te esperando, né? Aí eu falei que eu ia dormir. Falei assim, em duas horas eu levanto. Ele duvido que você vai ter duas horas. Mas eu demorei pra dormir. Passou até as duas horas. Ai, duas e vinte e cinco. Vamos? Chegou falando assim, me acelerando. Gente, vamos? É duas e quarenta. É igual ela faz comigo. Mas eu falo de verdade. Gente, já estamos aqui na Fran. A gente fez um conchiglione de linguiça com requeijão. Aí eu fiz um molhinho bechamel. Acabei nem filmando, porque peguei aqui em foco. Eu tava participando da prova do Masterchef. Eu tinha a hora pra terminar. Então eu joguei aqui o molhinho de bechamel. Molho branco, né? Ó o barulhinho, ó. Queijinho por cima pra gratinar. Levamos ao forno. Fiz um arrozinho branco. E aí agora a gente vai jantar. Vou mostrar pra vocês no prato também. Olha essa princesa comendo arroz. Direto da panela, né, filha? Hum, tá gostoso. Faz o papá, Luísa. Ó a Luísa aqui, ó. Ó você aqui. Como que é? Pá, 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 pá. Faz. Olha lá, eu tô comendo aqui meu arroz. Né? Tá gostoso aí? Essa faz jus. Fala, eu gosto de arroz, gente. Gosto de um gorrãozinho. Leve, tá bom, migue. Hahaha. Tchau, tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto